Pikachu! Hoje vamos aqui, infelizmente a box é muito complicada de trazer, então eu já tenho aqui todos os conteúdos que vem dentro da box, só que sem a box, tá bom? Vamos começar, se você não lembra, cara, a última miniatura do Charizard, da box do Charizard, ela é bela, tá? Ela é fantástica. Eu não sou muito fã do Blastoise não, confesso, não sou, tô aqui com a camisa do Squirtle e tudo mais, mas cara, ficou bonito, viu? Olha que miniatura linda essa do Blastoise. Vou tentar aqui dar todos os closes pra vocês verem, tá? A água dela aqui é meio transparente, aqui na parte de baixo tá aí 2016, Pokémon. Aqui na parte de trás, faz tipo uma concha de água. Cara, muito, muito bonita essa miniatura do Blastoise, tá? A água ela é meio mole assim, tá? Aqui ó, tudo meio mole daquele jeito que se você quiser quebrar, você quebra, tá? Mas não quebre, tá aqui a miniatura do Blastoise, dessa Blastoise aí, Collection, muito massa. Agora vamos falar da promo, né? A promo também não ficou atrás não, viu? A carta tá bonita pra caramba. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou deixar a miniatura. Poxa, tio Sam, onde eu compro esse produto? Eu sei que vocês estão esperando que eu fale Mestre Pokémon, mas eu vou falar pra vocês como você vai adquirir esse produto separado, tá? Poxa, eu gostei muito dessa X, Blastoise X. Como eu consigo ela, essa promo? Mestre Pokémon tem pra vender. E a miniatura do Blastoise, eu consigo comprar pela Mestre Pokémon também? Consegue, beleza? E o código pra ganhar essa box aí do Blastoise, deixa eu tampar aqui e mostrar pra vocês, aqui ó. Aniversário de 20 anos, Quarterly Figure Box for Dom and Blastoise. Caramba, hein? Ficou bizarro esse nome aqui. Mas é o código dessa box aqui, tá? Do Blastoise. E esse código, onde que eu compro? Tem no site da Mestre Pokémon? Tem. Tem tudo isso, tá separado. E Buster da Generations? Tem no site da Mestre Pokémon? Não, mas tem as cartas avulsas, tá? A carta que você estiver precisando é de outro X que você precisa. Meu amigo, você não tem noção de tanto de outro X que tá em estoque agora lá na Mestre Pokémon, viu? Então aproveita e compra por lá. Tá aqui então o nosso loot, que vem exclusivamente na box do Blastoise. Basicamente é isso. E é um produto que vem com 4 Busters da Generations que nós vamos abrir agora, tá bom? Então tá aqui ó, um Pokémon de água. No fundo temos um Vaporeon e um Gyarados aqui na arte, tá? Do Blastoise. Duas energias em color, ele dá o Rapid Spin pra 30 de dano. Troca este Pokémon com um dos seus Pokémons do Banco. E o Pokémon que você trocou lá ficou ativo e tal. E o oponente também troca, tá? Trocou os dois. Beleza. Aí 3 energias de água, Splash Bomb, 120 dano. Joga uma moeda, se der coroa, este ataque causa 30 no Blastoise. Ele toma 30, beleza? Ele dá um Splash Bomb e às vezes pode dar um erro aí nessa explosão. E ele toma 30 de dano aí na hora que ele dá esse tiro. Vou deixar aqui a miniatura do Blastoise e o Blastoise no cantinho do vídeo. E vamos aqui pra nossos 4 Busters. Cara, quando tem 4 Busters. Cara, é muito delícia, hein? Abrir 4 Busters da Generations é delícia. O nosso último unboxing do Dark Raid Mythical Collection. Se você não assistiu... Meu amigo, eu acho que eu tô aqui até do lado, ó. Se você não assistiu o unboxing do Dark Raid Mythical Collection... Se eu fosse você, eu ia lá assistir. Não queria falar nada não, mas ó. 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 Se eu fosse você, eu ia lá, hein. Ia lá pra assistir esse unboxing do Dark Raid Mythical Collection. Tá aqui Pikachu, Charizard, Blastoise e Venossauro. Vamos começar pela ordem de lançamento deles aí, né? Vamos lá. Foi Charizard, Blastoise e Venossauro. O último será a box do Pikachu. Vamos começar pelo Buster do Charizard. 4 Busters da Generations, meu amigo. Pode ser que venha 4 X aqui. Até 8 X pode vir, sabia? Mas é muito exagero, né? Pedir pra que venha 8 X. Se vir 4, eu acho que eu já vou sorrir aqui de orelha em orelha. Aqui no último nosso... Deu bom, hein? Deu bom! Nós que estamos um pouco azarados aqui no canal. Da última vez, acho que não veio nenhum X quando a gente abriu 4 a box do Charizard. Mas dessa vez não vai acontecer isso, hein? Não vai. Vai dar bom. Vamos lá. Caterpie. Energia básica, psíquica. Meow. Tangela. Um Ghastly Reverse Olu. E... E... Um Altaria Foil. Caramba, tem um Dedeni na arte. Um Sylveon. Que bonito, hein? Aqui temos nuvenzinhas, tá? Bolhas aqui no foil. Esse foil diferenciado aqui tem um lacinho. Esse foil da Radiant Collection realmente é um foil muito massa, muito bonito, tá? Temos aqui o Altaria e a nossa rara da Generations. Veio um Golem holográfico. Então, nada de X nesse Buster. Tiramos duas cartas holográficas e ainda veio a reversa aqui também. Esse é o máximo que poderia ter acontecido aqui. Essa carta poderia ser um X e essa também. Mas beleza. Veio um Golem. Temos aqui um Flatting amarrando o cabelo da jovem. Temos uma Clefable. E temos um Machoque na chuva. Eu não entendo por que esse Machoque na chuva é incomum e sai tanto. Nos meus Busters, acho que o que mais sai é esse Machoque na chuva. Que que é isso? Olha aqui, ó. É incomum isso. Como que sai desse tanto? Vamos agora ao segundo, hein? Blastoise. Honra teu time aí, hein? É o seu unboxing, Blastoise. Vamos lá. Traz alguma coisa de boa aqui nesse Buster. Já pensou se a gente abre outro de um X? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que demais que seria? Vamos lá. Começamos aqui então com o Slowpoke. Energia básica de raio. Caramba, é a segunda vez que eu tiro dois Slowpokes e um Buster só. Parece que é padrão, né? Sei lá. Por que que tá vindo duas comuns? Caramba, eu já abri esse Buster, hein? Ah, não. Aqui seria um... Atrás de você, Clermonts, tem uma coisa. Tem uma coisa que tem... Vamos lá. Clermonts. Vamos ler o Clermonts, cara, de novo? Eu gosto de ler essas cartas estranhas, inclusive essas exclusivas das Generations aqui. Procura no seu deck por até quatro energias elétricas. Revela elas e coloca elas na sua mão. Embaralha o seu deck depois disso. Pode ser energia especial? Pode, tá? Seu energia elétrica. Pode ser qualquer uma. Sylveon Ex-Fuart e a Sarah nesse momento. Vai ter um ataque do coração. Rapaz, eu vou ganhar muita coisa da Sarah, viu? Troca dessa carta. E, Sarah, aguarde que a minha faca tá prontinha pra você com essa cartinha aqui, ó. Vai rolar um esfaqueamento na Sarah pra essa carta, gente. Vem o 2X e um Buster. Eu pensei que isso nunca ia acontecer no nosso canal, mas aconteceu. E eu tô achando que é o Mega Charizard, cara. Meu Deus do céu. Caramba, vamos ler o Sylveon Ex. Meu Deus. Cara, meu coração tá acelerado. Eu juro pra vocês. Meu coração tá muito acelerado. Véi, eu vou ter um ataque cardíaco aqui no meio do unboxing. Sério mesmo. Vamos lá. Sylveon, 170. Duas energias em colores. Dress up. Este Pokémon, se eu tiver um tool ligado a ele, você tá aqui na mais 30. Beleza. Aí ele dá 60 com o meu Double. Duas energias de fada. Uma energia em color. Precious Ribbon dá 100 de dano. Move uma energia de fada que tá nesse Pokémon pra um Pokémon ser no banco. E cura 50. O Pokémon quer receber energia. E o nosso segundo Ex. Ah, é um Mega Blastoise. Mas beleza. Mega Blastoise veio aqui. O Buster do Mega Blastoise. Tiramos então Blastoise e Ex. E Mega Blastoise nesta box. Então tá aqui o Mega Blastoise. Ele com duas energias de água e duas energias em colores. Dá o Dread Launcher pra 180 de dano. Joga uma moeda. Se der cara, descarta duas energias de gágua. De que? De gágua? De gágua? Lady Gaga? Ligada a este Pokémon. Não é tão legal, mas beleza. Mais um Esper aí da penteadeira. Mais um Golbat. Já entrou. Põe 2 de dano. Mais um Evossoda que busca o Golbat. Faz ele entrar e dá 2 de dano. Beleza? Duas Ex, hein, no Buster. Duas Ex. Quem diria. Tá aí. Vou deixar separado. Mandou bem, Blastoise. Mandou bem. O Buster do Blastoise agora campeão. E do Charizard, ó. Mandou mausasso do Charizard. Aparece aí no vídeo. Vamos agora o do Venossauro. Vamos aqui o do Venossauro. Pode ainda continuar nos surpreendendo, hein. Pode continuar nos surpreendendo. Eu vou fazer aquele lance. Parece que eles vêm aqui pro fundo. Vamos aqui. Temos aqui o Magmar. Fazia tempo que não saía, hein. Pikachu. Energia Noturna. Básica. Slowpoke. Que, né, vem em tudo. Slowpoke. Tá em todas. Snorlax. O Abuffet. O bom, né. Só que tá com a artezinha aí. Com o batonzinho e tal. O Abuffet Fêmea. O Max Revive. Um Hunter. Ai, meu Deus. Acho que é daquelas aves, hein. Fuarte com alto relé. Vamos lá. Atrás do Hunter temos... Caramba! Mais um, velho. Que loucura! Aê! Mais um Flareon Fuarte. Que sai aqui no canal Flareon X Fuarte. Yeee! Bonito demais essa coisa, tá? Flash Fire. Tá aí. Puxa a energia de fogo pra ele. Depois, com três incolores, ele dá o Blaze Ball. E este ataque causa 20 a mais de dano pra cada energia de fogo. Já começa com 50. Se tiver com três energias de fogo, causa 110. Com o Fighting Fury Belt, vai pra 120. Depois a cada energia é 140, 160, 180. E aí você virou uma máquina de matar, tá? Tudo. Então tem aí essa arte, essa carta que é muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Você precisa ver essa carta pessoalmente uma vez na sua vida. Essa carta é muito bonita, tá? Deixa eu tentar pôr ela na luz aqui pra você ver onde que ela reflete. As coisas que ela reflete. E olha o que eu tô vendo aqui pelo preview da câmera. Vocês não estão conseguindo ver isso. Mas, cara, é muito bonito. E os olhos de cada um deles ali é de uma cor diferente, sabe? O Jotel é um lilás, o Vaporeon é outro lilás. E o olho do Flareon é azul. Beleza. Parece que é preto, né? Eu sei que pra vocês aí tá tudo parecendo que é preto. Mas tem uma corzinha aqui, ó, no brilho, que muda a cor do olho deles. É muito massa isso. E a rara é uma Jinx. Valeu, hein, Jinx? Você valeu? Claro que não, né? Flareon X. Tiramos duas Fuarts, então, da Resident Collection. O Sylveon e o Flareon. Até agora você tá só o Flareon, né? O resto é o resto. Vamos lá, Buster do Pikachu. Se você vir com uma X também, nós vamos ter aberto quatro Busters e tirado quatro X. Vai ser o nosso melhor. Cara, alguma hora esse jogo ia ter que mudar. Todo Generations, nossa, tava errado. Alguma hora ia ter que dar um Generations bom aqui no canal. E foi hoje. No The Dark Ray também foi legal. Então, parece que a Zika saiu. Deve ter passado pra outro canal agora, hein? Vocês me informam aí se tiver passado pra outro canal. Vamos aqui. Eu não vou fazer aquele lanche e tirar as tretas, não. Vou abrir na Tora aqui mesmo. Partiu. Vamos lá. High Horn. Ponita. Eu gosto de falar ponita, mas é ponita, tá? Vamos lá. Shelder. Energia de Fada, básica. Um Snorlax Reverse Polo. E a Dience, com Castelinho de Princesa, que foi holográfico muito bonito. Já não temos um X, da Resident Collection. E também temos uma rara pra Generation, infelizmente. Vamos lá. Temos um Hitmonchand raro. Finalmente. Eu só tirava Hitmonch. Sempre, sempre, sempre. Temos aqui uns Noranos. Um Max Revive. E um Haunter. Pra finalizar aqui o nosso último Buster. O Buster do Pikachu. Então foi bom. Eu gostei muito desse unboxing da Generations. Finalmente, parece que a gente pode, como consolo, falar que o Blastoise X é um X, né? Que já vem garantido na box. Mas a gente pode falar que abrir os 4 X aqui nessa box. Beleza. Tiramos aí, então. Ficamos no final aí o nosso loot. Sylveon X, Flareon X, Blastoise X e Mega Blastoise. Deu bom, galera. Muito obrigado. Parece que deu sorte dessa vez. Lembrando que se você quiser qualquer uma dessas cartas. Todas elas, Chussa. Todas elas tem pra vender aqui no fundo, tá? No site da Mestre Pokémon. MestrePokémon.com.br. Pode entrar lá que você vai conseguir tudo que você precisa aí pra jogar campeonato, pra coleção, tá? Pokémon TCG é o melhor site de cartas na bolsa do Brasil. Não se esqueçam disso. Não deixe de ser enganado, hein? MestrePokémon.com.br. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de mais esse unboxing. Eu acho que é o Playmatch, cara. Esse Playmatch meu aqui, ó, de professor com 150 Pokémons no fundo, caramba. Acho que ele tá dando sorte, hein? Beleza? Bom, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Deixa o comentário. Não esquece de deixar o seu like, que esse valeu, hein? Valeu, sim. Valeu. Deixa o like aí, beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Browfish is right. Faz o Browfish aí na tela, vai. Vamos aí. Faz o encontrão. Beleza? Tchau, tchau. Valeu. Woo! Tchau, tchau.